O Cântico faz parte da reunião de família de Pedro Faricay, 71 anos, com as suas 13 mulheres. Em Moçambique, a poligamia não está legalizada, mas também não constitui crime. Um homem com várias mulheres, como aqui em Mpandeia, uma aldeia remota junto à fronteira com o Zimbábue. Nesse momento eu tenho 13. Tenho 13 mulheres aqui. Já tenho 44 filhos que eu tenho. Tudo mesmo, juntado, o outro que já saiu aqui, que já está casado, para contar tudo. São 44. Agora quantos netos? Neto, já contamos. Um dia que nós contamos, afaliamos um pouco. E quando contamos de novo, está quando? 53. Foi a primeira mulher que ajudou Pedro Faricay a encontrar as outras. A idade não perdoa e ao envedecerem, juntos quiseram alguém mais novo para ajudar a família e para nascerem mais crianças. A idade não perdoa e ao envergonha. Para Pedro Faricay, a poligamia é também um rumo traçado pela seita religiosa à qual pertence. E sublinha que todas as mulheres tiveram a bênção dos pais para hoje as ter à disposição. Quando eu estou aqui em casa, qualquer tempo eu posso dizer que eu já tenho fome, sempre atrás, já tenho falta disto, sempre, todo o tempo, sempre estou aqui. Posso chamar isso, posso chamar isso para fazer qualquer coisa. Isso mesmo, fica muito satisfeito porque qualquer tempo que eu quero, sempre estou aqui. Várias organizações condenam a poligamia como uma tradição que teima em destinar as mulheres à pobreza e expô-las a doenças, como a sida. Eu, quando quero dormir em casa, deve-se entrar lá, tem tudo lá, está pronto. Quando quero também dormir em outra casa, é entrar, sempre ter tudo lá. Outro dia, quando eu quero dormir, é onde é, na minha casa, por chamar, eu vim a dormir aqui, como também lá tem tudo. Em redor de Mepandeia, há outro homem com três esposas e oito filhos, mas a maioria dos homens polígamos pararam na segunda esposa. Farikai foi mais longe, mas diz que já chega. Quando as mulheres vêm aqui, não é mais? Ai, nada, já não quero chegar. Chega, chega mesmo. Alguns deputados admitiram incluir a poligamia num anteprojeto da Lei da Família, em 2003, em Moçambique. O caso acendeu o debate que, 19 anos depois, promete continuar.